Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês as extensões que eu utilizo no meu VS Code pra deixar o meu dia mais produtivo, pra eu deixar a minha rotina mais otimizada pra eu poder trabalhar com desenvolvimento, pra eu trabalhar como programador e desenvolvedor de aplicativos ou sites ou sistemas, qualquer coisa que seja, beleza? Então eu vou abrir aqui o meu VS Code pra mostrar pra vocês Eu estou aqui no meu computador pessoal, que eu estou utilizando o Linux aqui e eu estou com saudade de utilizar o Linux porque ele é muito leve, muito rápido, muito objetivo e ele é excelente pra programar Eu estou monitorando aqui as funcionalidades do meu computador mas eu vou fechar aqui pra abrir o VS Code pra gente ir logo pra o que importa Aqui eu vou fechar a janela, aqui eu vou parar o efeito Matrix aqui E beleza, estou com o meu VS Code aqui A primeira coisa que vocês podem notar é que eu estou utilizando o tema branco Pessoal, vocês que gostam do tema escuro, vocês que gostam do tema dark aí Eu estou testando o tema claro E não tem me desagradado não, muito pelo contrário, estou gostando bastante E se você também gosta do tema claro, coloca aqui nos comentários pra eu poder saber Mas, vamos lá Pra gente instalar qualquer extensão no nosso VS Code A gente tem algumas ferramentas aqui do lado, no nosso lado esquerdo aqui A gente vai aqui, clicar nesse simbolozinho aqui Que inclusive eu tenho 26 atualizações pra eu poder fazer Mas eu não vou fazer nesse vídeo aqui não Aqui estão instaladas as minhas extensões Beleza A primeira extensão que eu recomendo pra você instalar, pra você programar em Python Pra ter os seus testes, pra ter tudo certinho É esse plugin aqui, você vai aqui digitar Python Você vai instalar o plugin do IntelliSense Python aqui Ele é, vou abrir mais aqui pra você ter aqui Ele é verificado pela Microsoft, você pode ver o selinho aqui de verificado E ele é muito bom, ele faz testes, ele autocompleta, ele auto importa Ele faz muita coisa maneira E deixa o teu dia de código muito produtivo Você pode fazer muita coisa com esse plugin aqui do Python E esse plugin vai te deixar muito produtivo Pra você otimizar a sua rotina de código Beleza? Então é muito interessante Pra quem tá aprendendo a programar Pra quem tá iniciando na carreira Eu não recomendo esses tipos de plugins de autocomplete Por quê? Porque eles fazem tudo por você, basicamente Tudo não, quase tudo Eles completam o código e vocês ficam mal acostumados No período que vocês estão aprendendo É bom você digitar o comando É bom você digitar as palavras pra você poder saber Então é bom você evitar esse tipo de coisa aqui Mas pra galera que já tá trabalhando, já tá na mão na massa Já passou dessa fase de poder aprender a lógica de programação Já está em outro nível Eu recomendo muito utilizar esse plugin aqui Que é bem interessante, beleza? Tá, o próximo plugin é um de HTML e CSS E eu vou digitar aqui, ó HTML E é esse plugin aqui, ó HTML snippets Esse aqui é muito top É muito bom E eu recomendo bastante Ele autocompleta as tags Ele abre e fecha as tags Se você é daquelas pessoas que escreve a tag E esquece de fechar a tag Esse programa vai te ajudar E novamente eu repito Se você que tá aprendendo É bom você abrir e fechar uma tag É bom você escrever o nome das tags Pra você ter uma experiência de aprendizado mais completa Beleza? Esse snippet aqui Esse HTML snippet Ele é muito bom Ele é muito bom Porque ele aumenta a sua produtividade E muito Tranquilo? Se você já tá gostando desse vídeo Já deixa o like aqui E se você chegou nesse canal por esse vídeo A gente tem vídeo toda semana Sempre falando de programação e tecnologia Se inscreva no canal Pra você não perder nenhum assunto como esse Beleza? Tranquilo? O próximo plugin é esse aqui, ó Do JavaScript JavaScript É esse carinha aqui, ó Eu tenho até que instalar ele Mas ele é muito top Eu tenho ele instalado em outra máquina Na minha máquina Windows E ele tem me ajudado bastante É muito top Ele marca os erros Ele mostra as referências De todas as funções e classes Que você está utilizando Ele é muito top Ele autocompleta Ele faz toda a verificação de código E ele é super produtivo Ele te ajuda A ganhar produtividade Velocidade No teu tempo de desenvolvimento Você não perde tempo Corrigindo o erro de ortografia Erro de digitação Isso aqui ele faz tudo pra você E deixa a sua rotina top E pra galera que gosta de aparência Pra galera que gosta De personalizar aparência Tem algumas coisas aqui, ó Eu tenho três dicas Pra dar pra vocês aqui A primeira é o Drácula O Drácula é o queridinho da galera É esse carinha aqui, ó Inclusive eu tenho até ele instalado aqui Eu vou até mudar o tema Pra vocês verem aqui Que eu não estou mentindo Que eu utilizo também O tema escuro, ó É esse Drácula aqui, ó Drácula Cadê? Aqui Drácula Ele é muito top Ele é muito maneiro aqui Ele tem um contraste de cor Muito bom Ele tem um tom de azul Muito maneiro também Que diferencia o seu código Você consegue rastrear Melhor suas funções Suas palavras-chave Da linguagem de programação E ele é muito top Beleza? Então um é o Drácula O outro é o Monokai Monokai É esse carinha aqui, ó Eu tenho até ele instalado aqui também Eu vou botar Vou trocar o tema pra ele Pra você ver como é que vai ficar, ó Color theme aqui, ó Monokai Esse carinha aqui, ó Ele é bem parecido com Drácula Ele é bem parecido com... Deixa eu abrir um projeto aqui Pra vocês verem aqui Deixo aqui na minha área de trabalho Eu vou abrir esse aplicativo aqui Deixa eu apertar aqui Code espaço ponto Pra poder abrir Pra você ver como ele vai ficar aqui, ó No Monokai Aqui está meu código Python E olha aqui, ó Olha a coloração E ele entende aqui os comentários Ele entende aqui as palavras-chave do Python também É muito top É muito bom de se usar também Assim como o tema Drácula Beleza? E outro tema que eu utilizo aqui também É o tema do GitHub Pros itens, pros ícones Essas pastinhas que estão aqui do lado Ó, tá vendo aqui? O VS Code ele não vem assim Ele não vem bonitinho assim Eu instalei um tema Pra poder aparecer as pastinhas Pra aparecer as coisas que eu tô utilizando Ó, tá vendo o Python Que ele tá com o símbolo aqui Ó, o GitHub E tá muito top É esse É esse plugin aqui, ó Eu vou colocar aqui pra você ver aqui, ó GitHub É esse plugin aqui, ó O GitHub Temes, tá vendo aqui? É esse tema aqui E também tem o Material Design também, ó Material Design Icons aqui, ó Ele pega os ícones do Material Design É muito top É muito bom também Pra você Organizar aqui os seus itens Pra você saber Que extensão que você tá utilizando Só de bater o olho Você já consegue identificar É muito top Muito bom também E te deixa mais produtivo Um outro plugin Que eu gosto muito de utilizar aqui É esse plugin aqui, ó Do GitHub Na verdade é o GitLens, né? É esse carinha aqui, ó GitLens É esse carinha aqui Esse cara aqui Ele é muito top O que que ele faz? Ele te ajuda com os versionamentos de código aqui Você pode ver Ele coloca uma forma mais gráfica De você ver suas branches De você ver as suas versões De você ver Todas as releases Que você está lançando aqui Os seus pull requests Os seus commits Os seus merges Tudo isso ele te mostra de forma gráfica E é muito top É muito bom mesmo De você utilizar E também eu gosto desse aqui, ó GitHub É esse aqui, ó Esse principal aqui, ó Do GitHub aqui Ele Ele basicamente Ele versiona tudo aqui Ele faz tudo certinho Ele já avisa Quando tem qualquer mudança No seu arquivo Ele já te mostra As alterações também Assim como o GitLens Mas ele é mais no detalhezinho aqui É mais no teu dia a dia Que você vai utilizar Pra caramba Essa extensão Se você trabalha Num projeto Onde o seu projeto Precisa ser versionado Onde o seu projeto Precisa ser mantido Por vários desenvolvedores Uma equipe grande Ou uma equipe De mais de uma pessoa Já é interessante Você utilizar Essa extensão Pra você saber As mudanças As modificações Que teve no código Então essa extensão Do GitHub É top É muito boa Pra você ter No seu computador Eu vou voltar aqui Pro meu tema claro Deixa eu colocar aqui O meu tema light Vou até utilizar O tema do GitHub mesmo O tema light aqui Tudo brancão Mesmo que eu estou Acostumado aqui E quando você usa O versicode Aqui no Linux Você consegue Utilizar o seu terminal Aqui ó Aqui é meu terminal E ele fica aqui Personalizado Ele fica de boa Aqui ó Eu posso até Eu digitar O códigozinho Do matrix Que ele vai rodar Aqui no terminal E fica muito top Gente Espero ter ajudado Espero que A partir desse vídeo Que você instale As suas extensões Teste as suas extensões E se encaixar pra você Você adota E se não Você simplesmente Baixe outra E vai testando E vai se adaptando Se eu esqueci De algum plugin Algum detalhe Coloca aqui nos comentários Pra eu poder lembrar E vai estar passando Um vídeo agora Que você vai se interessar Muito em assistir Clica lá E assista Eu vou ficando por aqui Por esse vídeo é isso Falou E valeu